Música 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 ibe de Jesus Cristo Música 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 De Jesus estava falando Olha você tem legalidade espiritual No reino de Deus Você tem legalidade para prosperar Mãos recusam de Deus Pessoa Sra. Sra. ta documentado Eu te aparsei a escritura Da bênção Da vitória Do milagre Do sobrenatural Por teu nome Em nome de Jesus A partir de hoje Ábre a tua mente Porque você já está autorizado a prosperar É direito seu aqui nessa terra Não deixe o diabo tomar Aquilo que Deus te entregou Todo estado soberano Puro direito Tem Autoridade Domínio E poder Você quer o fogo de Deus? Você quer o avivamento do Senhor sobre a tua vida? Para a igreja do Senhor ser avivada nesses últimos dias A palavra do Senhor está dizendo Que nós precisamos ser salgados Pelo fogo, pela soma Do avivamento Que está vindo hoje para a igreja do Senhor Jesus Através do sal da aliança Eterna que Deus fez que não dura Para todos sempre Diga amém Avivamento Depende da minha vida salgada Não é doce Vós sois O sal da terra O mundo diz assim Olha como é que o diabo é astuto Agora tu está doce 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 Doce